Santo do dia 26 de julho, segundo o livro Na Luz Perpétua, Vida dos Santos, Vol. 2, do P. João Batista Limã, no calendário tridentino de Edição Pio V, 1959. Santana. Que tarefa mais difícil poderá haver que escrever a vida de pessoa de quem há escassez extrema de notas biográficas? Eis o caso de difícil solução para quem deseja esboçar a vida de Santana, Mãe de Maria Santíssima. Nos Santos Evangelhos, palavra alguma faz menção dos pais da bem-aventurada Virgem. O pouco que deles sabemos é tirado do Proto-Evangelho de São Tiago, livro antiquíssimo, que pelo título por muitos é considerado obra do apóstolo São Tiago. Esta obra é citada em diversos trabalhos dos padres da igreja gerental, Epifânio, Gregório de Niça, e de fato por eles era considerada como documento de alto valor. Não tão boa acolhida achou o Proto-Evangelho na igreja ocidental. São Jerônimo e Santo Agostinho, e com eles outras sumidades da hierarquia latina, rejeitam em absolutas obras apócrifas. Essa reserva que observamos nos livros dos padres latinos, no martirológio e no próprio breviário romano, acerca do Proto-Evangelho de Tiago, não pôde impedir que a devoção à Mãe de Maria Santíssima se divulgasse e se arraigasse no coração do povo católico. O culto público de Santana, aprovado pela Santa Sé, data de 1378, ano em que o Papo Urbano VI o permitiu aos católicos da Inglaterra. Em 1584, por Gregório XIII, foi confirmada esta aprovação e fixada a festa de Santana para o dia 26 de julho. Leão XIII, em 1879, estendeu-a a toda a igreja. No Oriente, a devoção à Santana é muito mais antiga. No Proto-Evangelho de Santiago, lê-se que os pais de Maria Santíssima, Joaquim e Ana, possuíam certa fortuna que lhes proporcionava vida folgada. As suas rendas anuais dividiram-nas em três partes, das quais duas destinavam aos pobres e ao templo. Uma parte reservavam para si. Muitos se afligiam por não terem um filho. Em longos colocos com Deus, Joaquim, por isso, se lastimava. Aconteceu que um dia, por intermédio de um anjo, tivesse a seguinte revelação. Joaquim, disse o mensageiro de Deus, As relíquias de Santana, em 170, teriam sido transportadas da Palestina para Constantinopla. De lá, foram distribuídas entre muitas igrejas do Ocidente. Uma grande relíquia da mãe da Santíssima Virgem existe na igreja de Santana, em Diren, Renânia. Reflexões Contam autores sacros de nosso tempo e do tempo antigo, que Santana e seu esposo São Joaquim, muitos se entristeceram por Deus não lhes ter dado a bênção da prória ao matrimônio, e que Maria Santíssima, Virgem Bendita, a esperada dos séculos, era o fruto das orações e penitências do santo casal. Consolem-se os esposos de quem Deus quer o mesmo sacrifício. O que Deus determina e faz está bem feito. Tudo lhe obedece aos planos. Sabe ele que a existência de filhos seria a perdição de alguns, como é certo que muitos pais se condenam pelos filhos a quem não dão a educação necessária. Rezo uma piedosa tradição que os santos esposos Ana e Joaquim ofereceram a Deus a filhinha, quando esta tinha três anos apenas. Assim, o maior cuidado dos pais devia ser educar os filhos para Deus e entregá-los ao seu santo serviço quando nele se revelassem sinais indubitáveis de vocação religiosa ou eclesiástica. Santana, de muito boa vontade, fez o sacrifício de separação da filhinha, sabendo que Deus a reservava para si. Por que pais cristãos não imitam este belíssimo exemplo da Santa Mãe de Maria, entregando a Deus o que de mais caro tem aqui na Terra, se assim for a vontade divina? Grande é o pecado dos pais e grande é a responsabilidade quando contrariam os planos de Deus, opondo-se à vocação clara e provada dos filhos. Dizemos, a vocação clara e provada, porque sempre houve e há pessoas que entram no estado religioso e sacerdotal sem ser por Deus chamados. Pais há que obrigam os filhos a abraçar o estado religioso, tendo para isto motivos meramente de interesse. Isto é de dar aos filhos, não a Deus, mas a perdição. São Paulo recomenda muito o estado de virgindade àqueles que sentem em si força bastante para aceitar o julgo que este estado lhes impõe. Aos outros, porém, que não receberam a graça da continência, manda que se casem. Quem não pode viver em continência deve casar-se. É melhor que se casem do que ardam em paixão. Mais frequente ainda é a interferência dos pais quando se trata da vocação sacerdotal ou religiosa. Muitas vocações se perdem, não se desenvolvem, não chegam a ser conhecidas por causa dos pais que não só não cultivam no lar o espírito religioso, mas antes dos desprezam e oprimem. Essa frieza, essa indiferença, que muitas vezes degenera em antipatia e ódio contra a religião, prejudica não só as almas dos filhos, como também priva a igreja de Deus de ótimos elementos, retarda a obra de Cristo na salvação das almas. Pais cruéis, tiranos que sois de vossos filhos e filhas, no juízo de Deus, eles contra vós se levantarão e clamarão por vingança. Vereis, então, as consequências terríveis do vosso egoísmo, da vossa ambição, e tarde virá o vosso arrependimento. Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Felipe, o martírio de Santo Erasto, discípulo de São Paulo e por este nomeado bispo de Felipe. Em Roma, na Via Latina, os mártires Sinfrônio, Olímpio, Teodulo e Exupéria, que pelo fogo ganharam a palma do martírio, 256. No porto romano, São Jacinto saiu ileso da fogueira e da água, morreu degulado por mandato do cônsul Eôncio, sendo imperador trajano, segundo o século.